Paypal, Visa, Mastercard, Coca-Cola, Nike, todas essas já entraram nas criptomoedas assumidamente. E agora chegou a vez da Samsung, é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui e sobre novas tendências do que está para acontecer a partir de agora no mercado cripto. Meu nome é Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, o seu canal favorito sobre mercado financeiro. Pessoal, o primeiro link que estará na descrição é o da Binance, essa é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o nosso link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. E o segundo link é referente ao robô de operações que a gente utiliza. Então bora lá meus amigos, a Samsung anunciou que as próximas Smart TVs que virão esse ano, os lançamentos desse ano, já terão nativo. Já vai vir de fábrica uma opção de negociação de NFTs integrado. Então você vai poder negociar tokens e NFTs, você vai poder negociar efetivamente as NFTs através de um sistema da Samsung. Não é uma corretora descentralizada, obviamente, é uma corretora que está mais para ser algo centralizado. Claro que a gente não tem maiores informações a respeito disso. Só que, apesar dessa iniciativa da Samsung, esse já é o terceiro grande indício que ela tem Bitcoin, que ela tem criptomoedas, que ela está entrando com força nesse mercado. E eu digo isso porque o modelo Samsung Galaxy S21 na Coreia, ele já foi lançado com carteira... Ou seja, já tem um ano isso daí rolando, com carteira nativa, que é para rodar uma moeda especificamente... Na verdade, roda até outras, mas foi feito para rodar especificamente uma moeda que a Samsung planeja usar em games. Outro ponto, pouca gente sabe disso, mas a Samsung é uma das donas do X-Infinity. Isso mesmo, esse que é um dos maiores jogos do mundo, jogos NFT do mundo, a Samsung está com o dedinho dela lá. Então imagina só, de repente a Samsung tem a funcionalidade lá de NFT e ela passa o comercial do AXS na TV dela, do X-Infinity. Imagina, X-Infinity vindo nativo de fábrica dos celulares, eles fizeram o tubo de ensaio, foi o experimento na Coreia, colocaram carteira vindo de maneira nativa para ver se isso tem um incentivo, no sentido das pessoas verem um aplicativo lá e decidirem ver o que é aquilo. Então, imagina, já vi uma carteira no celular, na televisão também uma opção de carteira, já vi a opção do X-Infinity pré-baixado e ainda vi a opção de exchange, a opção de troca de NFTs. E eu vou dizer mais, a partir disso a gente consegue colocar algumas suposições que infelizmente são apenas suposições, mas você vai ver, são bem plausíveis. A Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, o que ela fez? Ela criou o próprio token. A Coinbase é uma corretora bem grande também, ela também criou a sua própria moeda. A BitMEX também criou a sua própria moeda. Vamos para as descentralizadas. PancakeSwap criou a sua própria criptomoeda. TraderJoy também, uma exchange descentralizada, também criou a sua própria criptomoeda. Então, agora pensem só, a Samsung já passou pela experiência de colocar carteira nos celulares, ela já é uma das donas do maior jogo NFT do mundo, ela vai implementar um sistema de corretora, e agora, o que uma corretora faz? Ela lança seu próprio token. Então, eu não diria que isso já está para agora, tá? Eu penso que talvez ela vai esperar o mercado se amaciar um pouco, as leis quanto a isso estarem mais bem estabelecidas, para então tomar algum tipo de decisão referente a isso. Mas, convenhamos, é bem plausível o token Samsung e por que não o token Microsoft, Google e assim por diante. E claro que muitas dessas grandes empresas provavelmente não vão simplesmente lançar a token Samsung, né? Que você vai bater o olho e você vai saber que é o token da Samsung, igual a XS é da Samsung, tecnicamente, né? Elas vão lançar projetos paralelos ou ela vai lançar uma exchange com um nome que não vai ser Samsung e NFTs e vai lançar o token dessa exchange. Então, ela vai ter a sua própria moeda, de maneira indireta, mas vai. E, possivelmente, vem até trocado quando as leis, a poeira estiver mais baixada em relação às criptos e tudo mais, né? Que agora a gente já tem a El Salvador, né? Igual 2017, 2018, 2019, quem estava nessa briga de rua, igual eu estava aí nesses últimos anos, sofreu queda, ganhou dinheiro pra caramba, perdeu dinheiro pra caramba, viu pirâmide financeira, empresa que não parecia pirâmide e no fim das contas era, viu gente roubando dinheiro adoidado, viu muita mentira rolando na grande mídia a respeito disso tudo. E agora é o momento que as pessoas começam a entender a coisa toda. O mainstream está começando a entrar, os vendedores de curso estão lucrando, que é uma maravilha. Mas, por um outro lado, é até positivo. Eu prefiro que uma pessoa, ela compre um curso de trade e nele aprenda a mexer no trade, como bônus, ela aprenda a mexer em carteira, aprenda a mexer com stake, renda passiva, enfim, do que ela sair solta aí no YouTube e cair em mais algum piramidão louco, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se não é inscrito, ativa o sino das notificações, deixa aquele like e até mais.